Fala pessoal, começamos mais o vídeo do canal, então a gente continua aqui, tem muito lugar para ir ainda Onde a gente está passando O aparelho aqui ainda, enquanto ainda dá tempo, a bateria já está Agora voltou para dois pontinhos de novo Mas é assim Olha aqui essa rocha Que coisa linda Vamos ver se a gente Pega algum sinal aqui 9,9, 9,5 Então tem ouro dentro dessa rocha Batendo alto, sim, sim, sem certeza Mais uma rocha É perigoso, pode ter algo por baixo Então tem ouro dentro dessa rocha Pelo que eu estou vendo aqui Olha aqui Então esse pedaço aqui seria bom quebrar esse pedaço Está facinho quebrar aqui Depois eu vou lá buscar a marreta, a picareta Vou quebrar esse pedaço, vou levar Aí dá para moer E tirar o ouro que está aqui Vou tentar levá-la toda também Mas é muito pesado Deixa eu tentar virar ela Tenho cuidado com o bicho Não dá, é muito pesado Quase Vamos tentar virar ela Agora vai Olha aí Esse lado não dá para ver, está sujo Vamos voltar Então é aqui Aqui essa ponta Eu vou tentar levá-la toda também Tem uma rocha muito bonita Ainda mais com ouro dentro Que beleza Uhul A gente vai continuar aqui Não vou ter como levar agora Vamos continuar detectando para cá Por enquanto por aqui não tem nada Vamos tentar ver aqui Está no final, mas Vamos lá Ahul Ahul Batei um sinal Bom aqui Só que aqui é meio perigoso Vamos tentar localizar aqui Vamos ver Por aqui Vamos ver Então galera Tá pegando aqui Mais ou menos aqui nesse barro Então a gente vai pegar A bateria como é barro Não dá pra ver nada A gente vai tá vendo ali o que vai sair Então tamo de volta Fazer aquele mesmo esquema Vamos pegar Essa terra que tá aqui Essa do cantinho aqui É o melhor material Porque O que tava entre as rochas Agora esse aqui também E agora Vamos conferir aqui Já não está dando mais sinal Não está aqui Vamos ali conferir A última vez veio um prego E uma pepita Vamos ver se a gente está com sorte agora Sinal ele bateu alto Essas pedras a gente já pode ir tirando Acaba atrapalhando Já está saindo As pedras maiores Está saindo ali Então não vem nada Então ainda nada Só essa pedra aqui Então Provavelmente deve ser Não sei Ou deve ter caído ali também Mas vamos voltar nessa rocha aqui O que mais me interessou nesse vídeo Então é isso aí galera A gente vai levar essa pedra aqui para casa Vou quebrar ela A gente vai tirar esse ouro Já mostro para vocês Então até o próximo vídeo Abração a todos Tchau, tchau Valeu E aí pessoal Voltei lá A gente fez mais um teste Mais uma vez E acabou vindo outra pepitinha Então não tinha filmado não Só que ligando para Aquele sinal lá Que sumiu Estava mais no fundo Então passei de novo aqui Acabei encontrando Então A gente já tem um caso aqui Vamos Colocar aqui todos juntos E aí